Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu fiz um vídeo tentando estourar um humilho de pipoca de microondas no meu forno elétrico aqui Aí não deu muito certo no vídeo, a galera curtiu demais E muitos dos comentários deles foram dando a opção de como eu tentar pocar o humilho de pipoca E uma das opções que a galera mais postou lá nos comentários foi de eu tentar pocar na panela Então galera, eu estou aqui na cozinha da minha casa de novo E vou tentar pocar esse milho de pipoca aqui que é para microondas na panela E se estiver gostando do vídeo já deixe o seu like, deixe seus comentários Se não for inscrito, se inscreva aí no canal e ajuda a gente a bater a meta aqui dos 10 mil inscritos até o final do ano Vou pegar aqui, eu acho que dessa vez vai estourar, na panela é impossível de não estourar Então eu vou pegar aqui, eu já estou com a panela, peguei uma panela bem grande porque rende Eu não sei se vai render para não derramar E vamos fazer o processo aqui de estourar o milho, tentar estourar o milho que é para microondas E nesse, na panela, porque no forninho aqui tem um vídeo passado, eu vou deixar um card em qualquer lugar no vídeo Quem quiser conferir, depois volte para esse aqui para assistir até o final E vamos ver galera, deixa aí nos comentários o que vocês acham aí se vai estourar ou não Eu acho que ninguém teve essa ideia ainda, só eu, de tentar colocar aqui Só para vocês terem a noção galera, no forninho aqui eu larguei meia hora esquentando E mais uns 20 minutos até começar a estourar E além disso, ela estourava muito pouco, demorava demais o intervalo de focar o milho para outro Então as primeiras que estourou, queimou Então vamos lá para o nosso teste, para o vídeo ficar muito longo Tentar fazer o nosso milho de pipoca de microondas na panela Já vou colocar a panela para ir arquecendo Agora vou pegar o milho, né? Abrir a primeira embalagem O milho de pipoca vem aqui, ó Ele já é temperado Vamos abrir aqui e retirar todo o milho Um cheirinho de manteiga bom galera Tirar todo o milho aqui, ó Olha como vem a manteiga, ó E jogar aqui dentro, ó Olha como ficou galera Vou pegar todo o milho E ainda ficou muita manteiga aqui, ó Igual é só esperar, né? Aí esse aqui, ó Já não empresta mesmo Jogo fora Aí galera, vou pegar a colher de pau Vou dar uma mexidinha aqui, ó Ver que a manteiga está derretendo Eu acho que dessa vez O nosso milho de pipoca Aí dessa embalagem de microondas vai dar certo, tá? Galera, vou deixar uma meta aqui De dois mil likes Deixa muito like Que eu vou fazer ao contrário Eu vou colocar o milho comum Desses milhos que você compra no pacote clássico Dentro de uma embalagem de papel E vou tentar reproduzir Esse milho de microondas em casa O milho comum colocado dentro do papel Eu acho que dessa vez Não vou perder meu milho E galera, tem um pouquinho o milho, ó Eu achei que era mais Dessa vez eu não vou perder Eu acredito que não Ó, está derretido ali no óleo dela Eu acho que a ideia da galera Aí, de ter mandado colocar na panela Foi boa Vai ser muito rápido Então, vou deixar a tampa aqui Quando é o primeiro pipoca Eu vou tampar toda, viu? Ó galera, começou a pocar, ó Ó Aí, começou a pocar Agora eu vou tampar aqui Dar uma mexida Eu acho que dessa vez Vai dar super certo, hein? Agradecer a todos aí Que deixou nos comentários Essa sugestão de eu pocar o milho Aqui na panela E vamos ver o resultado nosso aqui Gente, ó Escuta o barulho Tá dando certo Ó Agora popou E bem rápido É impossível também Não dar certo dessa maneira Aí galera Parou de pocar Apaguei o fogo E agora vamos ver aqui o resultado, hein? Ó, tá dando um estourinho ainda Opa Opa Aí tem uns estourando ainda Deu super certo dessa vez, galera, ó Branquinha Alguns que estão meio amarelados lá É por causa do óleo, da manteiga Que já vem no pacote Tá aí, ó Nossa pipoca temperada E focou Certinho Agora eu vou colocar ali na vazia E mostrar pra vocês direitinho Aí galera, ó Dessa vez Deu super certo O milho, ó Focou todinho A pipoca ficou Ó Branquinha E já vem temperada com a manteiguinha Hum Muito boa Cocante Colocar bem perto aqui no microfone Pra vocês escutarem, ó Muito boa mesmo Então Agradecer a todos aí que deixou a sugestão E deixa mais sugestão Vai lá no comentário Deixa mais sugestão de vídeo Como que quer que eu poca outras pipocas de micro-onda Vamos fazer várias maneiras aí galera Vamos fazer vários vídeos aí De maneira diferente de estourar essas pipocas de micro-onda Em lugares que não é micro-onda Beleza? Então Eu vou ficando por aqui E agradeço a todos Não esqueça de deixar o like Não esqueça de deixar só Seus comentários E eu espero vocês Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau